Tá. Eu entendo seus motivos. Eu até entendo a sua suspeita de ser o pai da Letícia. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa ter certeza. Certeza de quê, Suzana? Se eu tô falando que conhecia sua irmã alguns anos atrás, provavelmente a mesma idade que a Letícia tem agora. Depois a Laura ali sumiu, você sabe o jeito dela. Aí eu nunca mais a vi. Qual a dúvida? Eu só tô dizendo que isso tudo é um trauma muito grande pra menina. E agora ela tá muito apegada ao Rodrigo. Não vai ser fácil. Você tem razão. Bom, se você quiser, eu faço o exame de DNA. Quanto ao Rodrigo, se você quiser, eu mesmo falo com a Letícia que eu sou o verdadeiro pai dela. Não. Deixa aqui. Eu converso com a Letícia. É melhor preparar o espírito da minha sobrinha. Vou lá. Diz que sim, Suzana. Diz que a gente vai ser feliz. Engraçado. Engraçado. Eu passei tanto tempo querendo ouvir você me dizer tudo isso. E eu tô aqui. Eu tô aqui te dizendo tudo isso. De coração aberto. Só que agora que tá acontecendo, eu só consigo lembrar do seu desprezo por mim. E quando você falou que ia continuar com o Caio, lembra? Luciano, pelo amor de Deus, não pensa nisso agora, não. A minha vida tava de pernas pro ar. A minha avó tava morrendo. Eu precisava ficar do lado da minha família. Pois é. Quando eu não era ninguém, não tinha espaço na sua vida pra mim, Marina. Agora que eu cheguei em algum lugar, você quer voltar comigo pra canoa quebrada? Pra quê? Pra eu voltar a estacar zero? Pra eu voltar a ser o jangadeiro que todo mundo passa por cima? Você tá entendendo tudo errado, Luciano. Não pensa assim, não. Pensa. Que essa pode ser a nossa última chance. Eu não quero abrir mão de tudo que eu conquistei, não. Só eu sei o que eu tive que passar. Por isso eu quero viver minha vida nova. Vou esquecer de mim E você, se puder, não esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada O que é que é? A gente me faz o que quer na banda agora? Vocês que queram monstros, agora se viram. Vou deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Vamos lá, galera! Aqui no Pento Batalha toda dançando. Vamos lá! Todo mundo! É minha sobrinha! É ela, minha espinzinha! É a nascida da incisla! A filó! A filó, querida! Levanta! Vamos dançar, a filó! E aí, Pobadada? O que vocês querem ouvir agora? O Yasmin? Deixa o Alex cantar um pouco também, né? Ah! Olha, gente, que legal! A gente tem um dueto agora. Então vamos deixar o coitado cantar um pouco, que ele merece, né? Talvez? Vamos lá! Vamos lá! Opa! E se eu ficar com ela, é tudo o que ela quer. Você é um vacilão, tá marcando um toca-fuba, se liga nessa parada. Se continuar assim, você vai acabar perdendo essa gata aqui. Mas não vai ser tão fácil assim. Marina? O que você tá chorando, minha irmã? Foi horrível, Rejane. Foi horrível. O que tá acontecendo? Me fala, pelo amor de Deus. Não quero falar agora nada, não. Não quero cor. Eu tô precisando de cor. Calma. Calma. Eu fiz a coisa certa. Por que é tão difícil escolher o mundo certo pra nossa vida?